Oi, tudo bem amigos e amigas do meu Brasil? Hoje eu quero lançar pra vocês o vestido que eu vou ensinar vocês a fazer, tá? É esse vestido aqui, ó. Gente, esse videozinho é só pra alertar vocês que vai ter vídeo desse vestido o passo a passo todinho, só que vai ser por etapas, tá? Esse vestido aqui é todo com brilho, tá? Mas eu vou fazer assim hoje só pra divulgar que eu vou fazer pra vocês ficar bem atentas, ficar ligadinha no meu canal pra poder assistir o vídeo desse vestido, eu fazendo esse vestido passo a passo, tá? Então vai ser duas etapas, a parte da montagem do tecido e depois a parte de colocação do corpinho na saia e depois colocar o zíper, tá? Então é esse modelo aqui, lindo, maravilhoso, que eu vou ensinar pra vocês, todo mundo me pedindo, né? O vestido semi-luxo, né? Esse aqui pra mim é um luxo, né? É lindo, ó, tá? Vou fazer esse mesmo vestido e se vocês pegarem e se inscreverem no meu canal e ficarem até o final dos vídeos que eu vou fazer desse vestido vai ter uma sofrezinha pra vocês, tá? Vai ser uma novidade que eu vou fazer agora no meu canal. Então assim, preste atenção, fica ligado que é esse vestido aqui lindo que eu vou ensinar pra vocês, tá? Ó, o passo a passo dele todinho, tá gente? Se não são inscritos no meu canal, se inscreve no meu canal, compartilha por favor, pro meu canal crescer, tá gente? Pra eu ficar mais motivada e começar a fazer esses vestidos lindos, tá? Esse aqui é um na hora todo armado, olha só, tem que sair de armação aqui, ó. Vou ensinar certinho pra vocês como é que se faz, tá? Então, esse aqui é bem bolão, bem bolão mesmo, tá gente? Então é isso, tá gente? Então, se inscreve no meu canal, curte esse vídeo, tá? Compartilha com as amigas pro meu canal crescer. Então, daqui a pouquinho tem mais outro vídeo, daí passo a passo da montagem do vestido, tá? Vou fazer dois vídeos, um montando o tecido, tá? Porque ele é todo grudadinho e o outro eu montando ele todinho, são três aliás. Eu montando ele todinho, saia de armação, corpinho na saia e depois os... Foca aqui, filho. Depois eu vou ensinar a fazer esses bordados aqui, tá? Eu vou ensinar a fazer isso e o top atrás. Tá? Então são três vídeos. Três vídeos, então, tá? Esse aqui é pra divulgar, pra vocês ficarem bem ligadas, pra não perder o passo a passo desse vestido lindo, tá gente? Então é isso. Obrigada pra todos, né? Tudo de bom pra vocês e não se esqueçam de se inscrever no meu canal, tá? Beijo a todos.